Olá, turma! Bom, esse trabalho foi feito por mim, Luana, e por Jesus Guerra. A gente vai falar um pouquinho sobre uma análise de sistemática e filogenética manual a respeito do gênero de camináculos unilatrindade, que foi descrito em 2010. Então, para dar uma introdução do que o nosso trabalho vai tratar, eu achei extremamente importante começar falando sobre o surgimento da teoria da evolução de Darwin, porque é uma teoria que surgiu unificando opiniões. Ela trouxe significância para inúmeros fatos que até então não possuíam uma explicação plausível, como, por exemplo, diversidade, similaridade, diferenças de organismos, padrões de distribuição e comportamentos, dentre outros. Então, essa teoria surgiu como um instrumento-chave para permitir que houvessem avanços dentro dos estudos científicos. Um desses avanços foi feito por Ehring, em 1966, na área da sistemática e da filogenética. Então, a partir de métodos e definições apresentados por ele, começou a se organizar de modo o mais íntegro possível a história evolutiva para os organismos. Mas o seu método possui algumas especificações a serem cumpridas, pois se trata de identificar as características derivadas de cada organismo, ou seja, identificar as suas apomorfias, de modo a informar o grau de parentesco entre as espécies. E para tal, esses caracteres devem ter surgido no ancestral em comum dos grupos. Então, esses caracteres precisam ser homólogos. Visando maior exatidão nas análises, o professor Kamin criou um método, em 1960, um método hipotético, intuitivo e extremamente didático, como uma ferramenta para tentar explicar, compreender e praticar alguns conceitos da sistemática. Então, respaldados na teoria do método de Ehring, e usando esses organismos didáticos, esses organismos hipotéticos, a gente tentou criar uma hipótese de relações evolutivas entre os Kamináculos, que vão ser citados a posteriori, e debater algumas possíveis alterações taxonômicas do grupo. Materiais e métodos. Bom, eu acho que é algo que passa pela cabeça de todo mundo quando se depara com esse termo pela primeira vez, que é essa indagação, né? O que são os Kamináculos? Então, se tratam de 29 espécies e mais de 40 fósseis. São organismos hipotéticos, os quais somente calmo e conheciam sua história evolutiva. Uma propriedade importante de se observar entre os Kamináculos e os organismos reais é que eles podem ser classificados em espécies e gêneros, e suas características visuais os tornam ideais para estudar uma classificação taxonômica e evolutiva. Outro ponto determinante que torna o método dos Kamináculos satisfatório é que nos permite analisar os eventos de cladogênese e anagênese, plesiomorfias e sinapomorfias, os quais jamais conseguiríamos presenciar e analisar como espécie e muito menos como organismos. Isso porque acontecimentos evolutivos reais, eles ocorrem em uma escala de tempo de milhões de anos. Nada se sabe sobre a ecologia desses organismos fictícios, mas a gente consegue fazer suposições, como o uso de estruturas visualmente parecidas com nadadeiras ou estruturas que lembram olhos, portanto refletindo o mundo real e possibilitando a testagem de métodos tais quais o objeto fossem taxons reais. Para essa análise foram utilizados o gênero Unila Trindade, o qual foi criado em 2010, e o subgênero Unila Trindade, também de 2010, espécie tipo Unila Beta Trindade, também de 2010, e o subgênero Paraunila Sobrinho, de 2010, e espécie tipo Unila Paraunila K, descrito por Nunes em 2005. Então, ao total, a análise constituiu-se de sete espécies, sete modelos de Kamináculos, os quais vocês podem ver à direita da apresentação, e o representante do grupo externo. Para mensurar o nível de homoplasia dos caracteres, a gente utilizou o índice de consistência representado pela letra C e o índice de retenção representado pela letra R, sendo então C, o índice de consistência, a razão entre o mínimo de mudanças que um caráter pode apresentar, e esse índice, ele possui o seu valor alterado facilmente quando inserido à análise as características de autopomorfias, ou seja, características que surgem apenas em um grupo, são caracteres que não trazem informações relevantes quanto à história evolutiva desses organismos. E R, então, o índice de retenção, ele analisa quantas sinapomorfias aparentes são reais. Então, aqui, no índice de retenção, as autopomorfias, que não informam informações relevantes, elas não alteram os valores. Então, esses índices, eles também levam em consideração o número máximo de mudança de um caráter em um cladograma. E aí, vocês têm as equações desses índices que foram usadas para realizar as análises. Método de análise. Bom, o método cladístico utilizado nesse trabalho é uma ferramenta que auxilia na identificação de novidades evolutivas, denominadas como apomorfias. As apomorfias, elas podem ser compartilhadas, são denominadas as sinapomorfias, ou elas podem ser exclusivas de um grupo, denominadas autopomorfias. Então, elas refletem eventos de cladogênese. Essa novidade evolutiva é determinada a partir da relação deste com o seu ancestral, podendo ser uma condição ancestral plesiomórfica, que a gente vai usar como código número zero, ou uma condição ancestral derivada apomórfica, que vai ter como código número um. A partir da determinação dos estados de caráter, se estabelece a polarização dos mesmos, partindo do princípio de que o grupo em análise é um grupo monofilético. A polarização dos estados de caráter pode ser feita de várias formas, sendo a mais comum o critério do grupo externo. Então, esse critério, esse método do grupo externo, ele nos possibilitou de ter caráteres comparáveis com o grupo interno, informando as condições mais ou menos congruentes de um caráter, ou seja, que não aparece na mesma condição derivada em ramos opostos, para que a posteriori pudéssemos realizar a construção da hipótese filogenética mais parcerimoniosa para o grupo de camináculos em análise. Uma hipótese simples, com o menor número de passos evolutivos possíveis, e o menor número de mudanças de estado dos caracteres, partindo do pressuposto de que a existência de compatibilidade entre os grupos derivados dos diferentes caracteres é resultado de um ancestral em comum. Bom, é importante também citar sobre o enraizamento do cladograma, porque ele nos permite dividir, então, separar o grupo interno do grupo externo. A seleção de caracteres foi feita arbitrariamente e de acordo com a morfologia geral dos camináculos, então, nessa figura à esquerda, a gente consegue ver as estruturas mais gerais, né? Então, a presença de cabeça, pescoço, olhos, membros anteriores e posteriores, presença de dedos, a estrutura do corpo, e a gente também assumiu alguns caracteres adicionais, como, por exemplo, manchas pretas do corpo, cristo na cabeça e dentre outras. Então, a junção desses dois caracteres, os gerais e mais os adicionais, compôs os nossos 12 caracteres, que estão listados e exemplificados aí à direita da apresentação. A escolha dos caracteres, ela foi feita visando sempre o carácter mais consistente e que não apresentasse ambiguidade para a nossa interpretação. Então, vocês podem ver que cada carácter a gente destacou a estrutura em vermelho para ficar mais visual e a gente optou por 12, né? De forma mais íntegra possível e mais consistente na nossa análise. E esse índice, ele possui o seu valor alterado quando a gente adiciona ele os nossos caracteres de alta pomorfias. Então, a gente optou em deixar essas alta pomorfias de lado, né? Não utilizar elas na nossa análise para evitar essa influência, mas a gente trouxe aqui para discutir. Então, acima a gente consegue ver à direita explicando ali o que são as alta pomorfias, né? Então, a gente tem ali alta pomorfia surgindo apenas no grupo E. E a gente trouxe também a listagem de algumas das alta pomorfias observadas. Então, por exemplo, mancha nos membros anteriores é uma característica importante, mas que somente um dos grupos possuíam, né? Assim como crista na cabeça, unhas nos membros anteriores, presença de membro posterior. Então, são características importantes, mas que para a análise não foi relevante por conta do índice de consistência. Uma obtenção de 12 caracteres, de os quais encontramos seus estados de caráter, né? Principalmente, ou a partir, né? Do grupo externo. E isso nos gerou também 13 passos evolutivos dentro do cradograma, né? E um dos passos evolutivos, 12 foram sinapomorfias e uma foi uma reversão, né? Então, aí você tem a mão direita uma tabela com os estados de caráter e cada caráter, né? E a mão esquerda, né? Já é o resultado com o cradograma, né? Bom, na espécie alfa, U, 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 alfa e na espécie de U, Gamma, subbrígios, né? Encontramos quatro estados de caráter, entre elas dois, né? O qual é uma reversão, outra, três, uma sinapomorfia, né? E por isso, consideramos, como tal, né? Seriam as espécie mais consistentes dentro do cradograma. E por compartilhar esse estado de caráter, né? Podíamos, principalmente, deixar um só subgênero, né? Deixar o seu gênero, U, Gamma, submarinho, né? Em representação das duas espécies. Isso nós fizemos de maneira, a hipótese, né? De essas relações, os camináculos, né? Nós tivemos de maneira mais parcimoniosa, principalmente, né? Isso também nos levou a uma série de mudanças, né? Principalmente porque nos percadamos que há outro grupo, que é o grupo U para unir, né? O qual nós, U para unir a Delta, né? O que nós vimos, ou o vimos, não. De acordo com a filogenia, apresenta, né? Decidimos mudá-lo, assim, a espécie, né? Decidimos mudá-lo para o gênero U, U, Unila, já que apresenta, a partir do caráter número 6, né? Um maior relacionamento em relação a as outras duas espécies para unir, né? Em esse caso. E decidimos fazer essas duas mudanças. Encontramos que as espécies unilas, elas solas, como Tarsons, formam um clado, né? Seriam essas quatro, que estão, bom, aí em verde, está a espécie para unir, né? E aí, sucessivamente, estão as outras quatro, que elas seriam as unilas, que formariam um só clado, né? E aí, do lado contrário, a mão direita, né? Encontramos, em esse quadrado aí, com as linhas azules, encontramos o gênero para unir, né? Também as espécies, o qual também apresenta três sinapomorfias, e se apresenta como um grupo bem sólido, independente, chamámoslo assim, mas que compartilha um caráter, né? Em relação a o que seria o outro grupo unilas, ou unilas, né? E isto, já em relação, já, a espécie, a espécie, no, ao grupo externo como tal, né? Não, aqui, inicialmente, né? Tomamos alguma autopomorfia, mas não as adicionamos ao caráter do grama, já que ela gera um ruído, né? E foi o método mais parcimonioso, o método do grupo externo, nos gera uma monofilia como tal, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Estas são as referências bibliográficas. Obrigado. Estas são as referências官